O último inquérito de saúde divulgado pelo Ministério da Saúde, em 2017, indicou que o índice de prevalência do HIV aumentou perto de 2% em 6 anos, mas só em 2016, diariamente ocoriam 170 mortos relacionadas com a doença e 227 novas infecções. Desta estatística, fazem parte moçambicanos com deficiência. É por este motivo que a Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique e a TV Surdo reuniram. A gente pretende que o próximo Plano Nacional Estratégico de Resposta ao HIV-Sida seja inclusivo e, além de ser inclusivo, inicia-se trabalho nesse processo. As campanhas de comunicação passarem a ser inclusivas. É de lembrar que o nosso país ratificou a Convenção Internacional das Filos com Deficiência, em que tem uma série de exigências que o nosso governo tem que fazer. Então, não somos a ponte entre as pessoas que não podem estar próximos do governo, a indicar os caminhos para que isto possa existir. As exigências são várias, mas o foco dá-se ao acesso às campanhas de comunicação em HIV, que, segundo entendem, devem respeitar o conceito do desenho universal que define a acessibilidade mínima. Questões ligadas à comunicação com as pessoas com deficiência em geral, estamos a falar também de acessibilidade à informação. Pode ser em braille ou em áudio, ou outro formato acessível. Falando em comunicação, estamos a falar de acesso em locais como postos de saúde, rampas nas infraestruturas, Preparação dos recursos humanos. As pessoas com deficiência visual, por exemplo, quando precisam de fazer automedicação dos antirretrovirais, nos rótulos desses medicamentos não aparecem em braille. Ele pode tomar medicamento errado e perder a vida. As receitas não vêm em braille. Fica difícil ir a uma farmácia e adquirir medicamento. As exigências não são somente destas duas organizações, mas de uma aliança que congrega associações representativas de pessoas com deficiência, criada com o objetivo de liderar as negociações com o governo moçambicano, para fazer face a esta situação. É a Aliança para a Implementação de Políticas Intensivas, denominada AI, que congrega associações representativas de pessoas com deficiência. Aqui encontramos estes problemas, debatemos e começamos a visualizar formas de formatar. As sugestões de advocacia do movimento de pessoas com deficiência estão a ser implementadas pela TV Surdo e têm forte apoio da Counterpart International e do financiamento da USAID.